Te adoro, Senhor Vejo um casal se amando Vejo o amor existindo Vejo seus filhos crescendo Vejo seus filhos sorrindo Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo um homem sozinho Jogado à margem da vida Mas vejo alguém lhe ajudando Enxugando as suas feridas Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo o mundo perdido Tão triste na solidão Mas vejo o calvário estendido Seu sangue é a salvação Deus revelou seu amor Direto daquela cruz Conheço a essência do amor Seu nome é Jesus Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor 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 O amor